Assim como várias sementes já foram plantadas, está sendo plantada aqui a semente da revolução psicológica, onde se propõe que o homem reflita sobre os novos rumos que darão a si e a seu mundo. Que novas atitudes venham tomar o lugar das armas mortíferas, das mentes ultrapassadas, que preferem destruir, ao invés de caminharem para uma evolução maior e sadia, dentro da lúcida capacidade que é o ser humano. O homem vive querendo mudar o mundo, mas é preciso mudar sua cabeça e seu coração primeiro, urgentemente. Nada de esperar o amanhecer, nada de esperar o amanhecer, Quem souber que faça acontecer Algo diferente e novo em que a gente não possa ver Um ato diferente e novo em que a gente não possa crer A vida é importante sim Mas saber viver é muito mais Por isso não faça nada, nunca nada, sem pensar Vamos caminhar pra evolução Vamos deixar de contratação Viver é importante Não é só andar pelo chão Vamos procurar mais soluções E vamos trocar uma modificação Pra que todos aqui vivam Em melhores condições Viver é importante Nada de esperar o amanhecer Nada de esperar o amanhecer Pois todos os instantes foram feitos pra você Todos os momentos foram feitos pra você E pra todos os instantes foram feitos pra você Nada de esperar o amanhecer 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 Nada de esperar o amanhecer